Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, rap do Chopper, One Piece, sou um monstro, nerd hits do canal dos 7 minutos e lembrando, link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal dos 7 minutos, que eles merecem pelo excelente conteúdo que eles trazem aí pra gente, fechou rapaziada? Eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar meu like pra dar aquela fortalecida, qualidade quase full como sempre, e antes de prosseguir, deixa eu mandar um salve pra aquela rapaziada nervosa, um salve pro Naufumi Watani, pro Chaos Reaver e pro Figurante, membros Alpha aqui do canal, muito obrigado meus queridos, tamo junto E vamos lá né, Chopper, primeiro a gente reagiu do Luffy que ficou incrível, sensacional, agora vamos pro nosso querido Chopper né, sou um monstro, 3, 2, 1 e play Onde dá pra ouvir os 7 minutos além do Youtube? Spotify, Apple Music, Deezer, link na descrição Ó Hum, piano nessa vibe aí ó Olha esse melódico véi, hum, bem pedrado hein Pedro Alves Nesse mundo, ninguém liga pro que outro sente Me deram as costas pra sempre, só quem já sofreu entende Eu fui expulso, ninguém quer me ver na sua frente Meu bando me mandou embora Por ser tão diferente Ah, 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 ah Todos eles acharam incomum Uma reira nascer com o nariz azul Eu fui Pra longe Sempre sozinho eu sobrevivi e até comer uma o meu corpo se transformando o que eu sou não sou animal e também não sou um humano acho que eu sou um monstro sou queria um lugar para chamar de lá mas o povo da cidade eu tô sentindo que tá sendo construído algo aqui em o doutor só quis me ajudar foi o único assim que me importar mas ele quis me expulsar nem começou a tirar ele chorava com tristeza porque tinha uma doença prometo que vou achar a cura Ah Eu digo quando eu tenho que enfrentar Ah 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 O doutor tinha o sonho de fazer prontar na sua terra flores de serencheias Mas ele recebeu um chamado do rei Dizendo que os médicos do reino estavam doentes Antes de partir, pediu pra Cureja cuidar de mim Ensinar medicina pra alguém como eu Teria aproveitado mais se eu soubesse que era um rato Então ele partiu, quando ele chegou todos estavam rindo Era uma armadilha, ele chorava, mas de arrepio Preparou sua última pepita Como um pirata decidiria a forma que morreria E mesmo que eu derrame lágrimas ainda Sua memória dentro de mim vai tá viva Você me ensinou que as pessoas não morrem no fim da vida Elas morrem quando são esquecidas Nossa, velho Que ninguém jamais viu Como fazer brotar Flores de serencheiras No frio Será que alguém como eu Pode curar as doenças desse mundo todo Porque eu sou um monstro Surge um garoto com chapéu de paz Disposto a proteger a bandeira pirata Que pro doutor tanto importava Então também vou estar lutando Luffy me chama pra fazer parte do seu bando Mas eu não posso Olha pra mim Eu sou um monstro Eu quero ir Mas não posso seguir Meu coração O mundo não tem espaço pra mim Porque eu sou uma aberração Talvez um dia a gente acabe se encontrando Lágrimas nos meus olhos Quando o sul luffy gritando Nossa, velho Caralho Muito bom, velho E a música tá numa vibe Bem diferente, né Tá contando uma história Tá aquele Não tá aquele Pô, aquele grito, né Aquela 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 questão Tá muito vibe, sabe o quê? Ele lembrou um pouco Tipo o Doelista A forma como ele canta Contando a história Uma música mais narrativa Sabe? Nossa, saba Quando o sul luffy gritando Vamos Muito bom, cara Quero realizar o sonho impossível Que ninguém jamais viu Como fazer protar Flores de cereixeira No frio Será Que alguém como eu Pode curar as doenças Desse mundo todo Porque eu Não sou Um monstro Muito bom, cara Perfeito Parabéns Sete minutos Pedro Alves Pedro Alves Cantou, né Deixa eu dar uma olhada aqui Créditos dos vocais Pedro Alves Perfeito Composição em letra Pedro Alves Lucas RT Instrumental 208 Under Lucas Lobo 3L Guitarra Zipiando Lucas Lobo 3L Mix site Masterização P1028 Edição de vídeo Vídeo Luxi Domineio MS Jason Neves Bielson Jason Neves Capra das plataformas Detais Gente Cara, muito bom Letras em breve Pô, sensacional Contou muito a história Do Chopper, né Foi bem Foi uma música Meio narrativa, né Assim Não foi aquela Como a gente é acostumado A ouvir dos Sete Minutos Que vem aquele refrão Assim Aí sobe o nível Lá no alto Assim Não Subiu Mas não subiu tanto Foi algo Que manteve uma vibe Mais 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 Baixa Mais Melódica Sabe Bem legal, cara Gostei demais Todo mundo aí também Que participou da música, né Que ajudou na produção Enfim Todo mundo aqui Da descrição Aqui dos créditos Tá de parabéns Cada um cumpriu Com seu papel Muito bem Perfeito Interpretaram Muito bem O personagem E é isso, rapaziada Comenta o que vocês acharam Aí E lembrando Link do vídeo original Vai estar na Descrição Então vão lá Deixa um like Que se inscrevam No canal Dos 7 minutos E eles mais Do que merecem O apoio de vocês Pelo excelente Conteúdo que eles Trouxeram aqui pra gente Cara, música de One Piece É maravilhosa Pra mim, cara E, cara Eu não sei porquê, mano Assim Não deve ser fanboy Não, mas Cara, toda música de One Piece Parece que os caras Levem um carinho Na hora de produzir Eu acho muito bom Ou deve ser porque Eu sou fã da obra Também, né, velho Então tem aquele sentimento De fã, tá ligado Que passa as músicas Eu não sei explicar, velho Acho muito diferenciado, mano Muito bom mesmo Pô, muito legal Contou certinho A história do Chopper Perfeito As pessoas Morrem quando elas São esquecidas, mano Esse arco do Chopper É do caralho, velho Galera Forte abraço a todos Tamo junto É nóis E eu fui